A aldeia do divino Espírito Santo Foi assim que te conheci Depois de longos anos A chamamos de Kamaçari Nossos índios aqui estavam Cuidando da nossa beleza Toda a nossa grandeza Nossa cidade se transformou Nossa cultura é rica A nossa cidade é tão linda O povo é trabalhador Kamaçari, meu amor Beijada pelo mar Abraçada com verde Da natureza que a nomeou Parabéns, Kamaçari O povo te abraça com muito amor Parabéns, Kamaçari O povo te abraça com muito amor Parabéns, Kamaçari O povo te abraça com muito amor Parabéns, Kamaçari